Tudo bem com você? Vamos colocar você, trabalhador e trabalhadora, seguidor ou seguidora aqui do canal TV Resistência Contemporânea, um pouco mais por dentro dessa questão da CPI dos sertanejos. Essa questão da Comissão Parlamentar de Inquérito do Sertanejo surgiu nas redes sociais após a treta entre o cantor bolsonarista sertanejo Zé Neto, da dupla com o Cristiano, e a Anitta, a funkeira Anitta. O cara fez um ataque vil, covarde, à funkeira Anitta e criou essa treta aí. A partir desse momento do ataque, as redes sociais passaram a pedir a CPI do sertanejo. E por quê? Por quê? O Brasil, pessoal, tem cerca de 5.570 municípios. Grande parte, a maioria desses municípios são municípios muito pequenos e pobres. Mas tem municípios aí pagando de 200 mil, 200 mil reais, a 1,2 milhão de reais, a cantores sertanejos bolsonaristas, tirando dinheiro da educação pública, da saúde pública, para engordar as contas desses caras. Então nós, como sociedade, como trabalhadores e trabalhadoras, os munícipes, as pessoas que moram nesses municípios, têm sim o direito de saber. Mas, Gilberto, essa questão da CPI ficou apenas nas redes sociais. Mas, realmente, eu não vi ainda, porque é ano eleitoral, mexer com o sertanejo, mexe com os trabalhadores e trabalhadoras, que seguem, que ouvem, que têm esses caras como ídolo. A gente sabe disso. Então a gente sabe, tem certeza, está acompanhando, que surgiu das redes sociais. Mas nós aqui do canal, com a responsabilidade que nós temos com você, com esse país, com a classe trabalhadora, precisamos, sim, tentar colocar em debate essa questão da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Sertanejos. É impossível, é inaceitável aceitar esses caras, que são apoiadores desse miliciano, repito, então são corresponsáveis por essa tragédia toda que nós estamos vivendo, ganhando milhões de reais nas costas de pessoas pobres, miseráveis, de municípios com a situação tão difícil que vive a maioria dos municípios brasileiros. e tirando dinheiro, repito, da educação e da saúde pública desses municípios. Então nós temos que debater. Nós temos que debater. Não sei se vocês estão sabendo, vocês já devem ter lido, devem ter acompanhado, mas foi cancelado o show do Gustavo Lima numa cidade do interior de Minas Gerais. Foi cancelado. Ele ia levar 1,2 milhão de reais. O prefeito de Conceição do Mato Dentro cancelou o show que ia acontecer dia 20 de junho. Só que tem um detalhe. Mesmo com o show cancelado, o bolsonarista Gustavo Lima já embolsou a metade. 600 mil reais. 600 mil reais. E para terminar, tem um detalhe fundamental que eu preciso falar para vocês. Um fundo que administra, uma empresa que administra a carreira de Gustavo Lima, pegou emprestado, olha bem, gente, 320 milhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, 320 milhões de reais do BNDES. Uma empresa que administra a carreira de Gustavo Lima. Está aí no site de esquerda para você acompanhar. Então, nós precisamos entender o que está acontecendo. Não podemos ficar calados em relação a essa questão. Se for preciso instalar uma comissão parlamentar de inquérito, que seja instalada. Ah, mas ela anda eleitoral. Ela funciona. Ela funciona e funciona bem. Pega aí seis meses que ela funciona. Porque nós temos que saber desses milhões de reais que estão enriquecendo esses caras e empobrecendo ainda mais as cidades. É um completo absurdo isso. Eu estou revoltado, você e vocês. Se você também está revoltado, escreva aqui o teu comentário, se inscreva no canal, ajude a gente nessa luta. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau.